Se identificar com a pobreza, se identificar, o que é o se identificar? É o eu sou, eu sou, isso é se identificar, eu sou pobre, quando a gente fala de pobre, você se identifica, você fala, está falando comigo, você sente isso? Enquanto você sentir, isso é para mim, isso vai ser para você. Nós três aqui acreditamos nesses princípios, que certamente o Gamoral também detalha mais sobre isso no livro, que é, tudo o que você acredita que é, você será. Então, enquanto você vestir, entre aspas, a roupa de pobre, você vai ser. Porque eu falo, cada coisa, cada identificação é uma roupa, aquilo não é você, é uma roupa. É uma roupa, você é um ser, vamos dizer assim, nu. Qual roupa você vai vestir? Você escolhe. Se você quiser vestir, quiser, é isso mesmo. Se você quiser vestir a roupa da pobreza, você vai vestir. Se você quiser vestir a roupa da riqueza, você vai vestir. Você tem o livre-arbítrio, né? É. E o que é esse vestir? É a consciência de eu sou isso. Eu sou isso. Então, é óbvio que o ideal, né, é você criar a consciência de riqueza. Isso é o ideal, né? Inclusive, para dar um spoiler, o produto que eu, o Miseu Gamoral, estamos criando, tem como objetivo principal esse. Ajudar a criar uma conscientização, eu sou rico. Essa é a ideia. Só que é todo um processo, né? Você não sai de uma mentalidade de eu sou pobre para eu sou rico assim, né? Não. É. Comece a se... Em vez de você já vestir, comece a ir tirando aos pouquinhos a roupa. Sabe? Tipo assim, olha, eu vou parar de me identificar com isso daqui. Só de você saber, né? Você criar a consciência de que se você não se identificar com a pobreza, você não vai ser pobre. Cara, isso para mim, quando eu falo a verdade que libertará, para mim, é isso. Para mim, essa é a principal verdade. Na minha concepção. Se você... Tudo que você se identifica, você é. É como... Acho que o Gamalógio citou algumas vezes lá o provérbios, né? Assim como eu penso em seu coração, assim ele é. Exatamente isso. Isso é para tudo. A gente falou mais cedo sobre procrastinação. Enquanto você tiver a consciência de eu sou o procrastinador, você será. Você precisa tirar a consciência de procrastinador. Enquanto você for, tiver a consciência de eu sou o ansioso, você vai ser ansioso. Eu sou o ansioso, você vai ser. Enquanto mais se repete isso, piora, né? Mais você está firmando. Exatamente. Tudo, então, pensa. Tudo que você pensa que é você, será. Então, se desvencilha aí dessa identidade de pobreza, que isso aí é um resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? É um resumo de tudo que a gente conversou aqui.